Espera, eu estou aqui no Root Lobster, Instituto de Beleza, para quem não tiver os nossos brasileiros, os portugueses, ou que moram em Lisboa, para toda a Europa, para quem tiver aqui eu recomendo o Instituto de Estética, Massagem, para minha parceira Root Lobster. Beijo, valeu! Gente, obrigada pelo convite, amei, amei! Pronto para ir para o Brasil agora! Pronto para ir para o Brasil agora!